Agora, dia 15 de janeiro, às 8 da noite, a gente vai fazer uma live muito bacana pra vocês. Membros e não membros do canal. Então a gente espera vocês aqui no YouTube, 8 da noite, dia 15 de janeiro. O que vai ter na live, pessoal? Teste de BuzzFeed! Teste de BuzzFeed! Ó, a última live pra membro... Isso aqui bebeu... Não dá pra saber o que vai acontecer numa live. Agora é dia 15, né? 15 de janeiro. 15 de janeiro vai ser maneirar se a gente espera vocês... 8 da noite? 8 da noite. 8 da noite, com algum atraso, provavelmente. 8 da noite, com algum atraso, provavelmente. Opa deles. Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camilo. Eu sou o Ramiro Braga. Eu sou o Jumar Campo e nós fomos em para-rede. Começa agora o Fazendo Amizades. Faz barulho. Diretamente de Guarulhos. Aqui, ó. Que terra maravilhosa. Venha nos assistir ao vivo. Estamos em cartaz toda terça-feira em São Paulo. E viajando o Brasil. Hoje, viajando o Brasil para Guarulhos. Para Guarulhos, né? Daqui a gente vai pra outra cidade. Já vem Guarulhos para dar um... Já vai aqui. Então, você pode comprar o ingresso em empenarrede.com.br. Já deixa o like nesse vídeo. Tem três vídeos por semana aqui. A galera veio assistir os vídeos e veio ao vivo. Maravilha. Uma salva de palmas pra vocês. Caralho, Rominho. Tu tá a céu se pôr de olho hoje, né? Caralho. O Rominho nunca pediu aplausos pra plateia. Não, não. Na primeira vez. Nunca pediu. Não, assim não. Aplausos para vocês? Nunca fez isso. Cara, é porque... É a cara do Brasil essa plateia aqui maravilhosa. Vocês merecem. Vai ser o contrário. Caralho, Rominho. Vamos fazer amizade com essa moça aqui. Eu achei que ele ia prender o microfone dele aqui, ó. Ia ficar andando aqui assim, ó. É, eu também acho. Eu também acho que é. Ia ficar... Olá, moça. Oi, boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Débora. Débora. Você falou que tinha uma história pra contar pra gente, né? Antes de contar a história, você faz o que da vida? Eu sou jornalista por formação, mas eu trabalho com gestão de redes sociais. Entendi. É porque eu não preciso mais diploma, né, pra ser jornalista, né? Exatamente. Todo mundo jornalista aqui, sabia? Não precisa mais, né? Gestão de redes sociais também, eu acho que não tem esse custo também. Também não. Também não, é. Também não. Vocês querem deixar a menina deprimida, é isso? Tudo que você construiu não existe mais. Não, porque às vezes, hoje em dia, não precisa mais de faculdade pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Não precisa, é, porra. Não precisa ser TikTok. É verdade. E aí tu falou que tinha uma história pra contar. É sobre o quê? Sobre amor. Sobre amor? Caralho, que bonito isso, velho. Amor é profissão ou não também, né? Não, com certeza não. É, não. É, não sei se vocês já assistiram o filme Comer, Rezar e Amar. Já. Não, nunca vi. Pode explicar pra mim todo o filme, por favor. Eu também nunca vi. Chate de repente, resume o filme Comer, Rezar e Amar. Eu já assisti, mas tem muito tempo que é velho nesse filme. É que você não entendeu o que ela... Cara, ó. Tem que ter assistido o filme? Comer, Rezar e Amar. A Julia Roberts come... É a Julia Roberts? É a Julia Roberts, né? Come, Reza e Amar. E ama. E fode. E vapo. E ela come quem nesse filme? E ela come quem no filme? O ator. Ah, eu não vou lembrar. É um ator? Porque o que importa é ela. Mas eu não lembro quem é. É o ciclo que ela faz na vida. Então ela objetifica os homens no filme e só trepa e é isso? Ou ela apaixona? Não, eu acho que não. Ela vai pra uma experiência dela. É, pode. É, aquela coisa. Ah, e tu fez isso? Eu vivi isso. Tu é a Julia Roberts? Eu fui Julia Roberts. Eu sou... Meu nome é Julia Roberta. Julia Roberta. Eu fui viajar pra Tailândia. Mas por que tu foi? O quê? Por que tu foi? Porque ela tem um motivo, né? No filme. Ah, foi porque eu tava de férias. Ah, ela só tava de férias? Essa é a coisa do filme? Não. É, ela foi se encontrar. Foi encontrar ela mesma. Tava incrível. Mas tu não tava contigo, não? Pra tu poder se encontrar aqui mesmo? Por que tu só se encontrou em Tailândia ou tu tava lá na história? Porque lá é bonito, né? Muito bonito. Lá é mais bonito. Peraí que eu vou ver quem que é o filme. Tu vai assistir agora o filme? Cara, peraí. Me dá duas horinhas. A gente já volta. Não, não. Ok. Ele bota talvez os dois. Cara, é uma hora. Ah, é o Javier Bardem ou o James Randall? Javier Bardem. Javier Bardem, é? Javier Bardem. Javier Bardem. Javier Bardem é quem ela vira quando ela faz a mudança de sexo. Ah, é que ela vai pra Tailândia pra isso, então. Ah, tá. Não, ela foi pra Tailândia. Ah, tá, tá. Aí tu tava lá? Ela foi pra Asa. Tu foi quando? Quando é que tu foi pra Tailândia? Foi 2019. E o que tu tava fazendo na Tailândia antes de tu ir? Antes de ir? Trabalhando. Horrores. Tu fez a pergunta errada. Tu fez a pergunta errada. O que tu tava fazendo na Tailândia antes de tu ir? Na Tailândia. Vai te fuder, cara. Eu não estava na Tailândia. Ela estava. Porque ela foi pra Tailândia pra se encontrar. Ah. É um filósofo. Eu não estava. Estão na tua cabeça, mãe. Estão na tua cabeça. Ela chegou na Tailândia e ela ficou igual ao Membro do Homem-Aranha, assim. Os dois apontando. Ela apontando pra ela mesma, assim. Ela foi... Achei! Fez a fusão lá. Vai, continua. Desculpa. Por que tu escolheu a Tailândia? Porque é um destino que eu sempre quis conhecer. Achei muito bonito lá. E achou uma promoção? Achei uma promoção. Tu jogava com o Sagat? Oi? Caralho, que piada nerd. Vai te fuder, Dele. Jogava com o Sagat, do Street Fighter. Porque ele é da Tailândia. Caralho. Ai, sempre quero conhecer essa estátua. Sempre quis conhecer esse cenário aí. Na cabeça das maras, todo mundo na Tailândia anda assim, ó. Com uma faixa na perna. Tiger. Fica andando assim. Não, não é a realidade lá. Mas... É o nome da cerveja deles, é Tiger. É assim que eles pedem. Vem uma Tiger. É a cerveja dele. Tiger. Tá sabendo, tá sabendo. É isso mesmo. É... Mas assim, antes de eu viajar pra Tailândia, a minha avó... Só uma coisa. Diga. Na Tailândia, tu foi naquele programa que todo mundo vai, que vê a mulher, tipo, ele... Bola de pingue-pongue pela vagina? Não. Infelizmente, não. Isso é uma coisa que eu quero voltar pra ver, porque eu não vi. Deve ter no Brasil isso. Não tem no Brasil isso, não? É que lá é... Era bom ter. É muito tradicional. Eu vi um cara e falou, tem. Um cara e falou, tem. Vai saber onde ele conseguiu. Cara, é só querer. Compre umas bolinhas de pingue-pongue. Vai treinando. Aí tem. O pompoarismo tá aí, né, gente? Caralho, deve ser maravilhoso. E aí, tua avó? Então, antes de eu ir viajar. O que aconteceu? Por quê? Você tem? É o barulho, meu barulho. Ela imaginou o barulho, velho. Você sabe que faz esse barulho, né? E ela faz assim. É porque é com bolinha de pingue-pongue. Se fosse de tengas, ia fazer muito sentido, né? Que tu te tira e fala... Aí fala... E ficou... E ficou um velho. E ficou um velho. Tari, love. Ela é muito love, meu irmão. Prossiga, sua avó. Me chamou pra conversar antes de eu ir viajar. Tipo, dois dias antes da viagem. Porque ela tinha sonhado... Leva essas bolinhas de... Brincadeira. Você vai virar moço. Ela tinha sonhado que eu ia encontrar o amor da minha vida nessa viagem. Então, era pra eu ficar muito atenta. E que essa pessoa não era um brasileiro. Chegou na Tailândia, assim... Cheguei! É. O amor da tua vida é tu mesmo. Porque tu se encontrou. Fui me encontrar na Tailândia, exatamente. Caraca, tu se ama muito. Muito, muito. Egocêntrica. E aí? Ela falou que tu... Ela falou isso. Sonhou com isso. É. Mas ela não deu uma pista, olha. E é alto. Não, falou que não era brasileiro. Quantos anos ela tinha? Não, não era brasileiro. Ixi, não sei. Isso é muito perigoso. Agora eu não lembro. Ela faleceu? Ela já morreu. Ah, sentou muito. Não, tudo bem. Pesou o clima. Obrigado. Ela costumava alucinar, acordar? Não, não, não. Então, não. Ela não era... Não tinha essas coisas. Então foi a primeira vez. Era muito lúcido. Que isso, Osmar? Você vai encontrar o amor da sua vida. Tem melancia? Do nada. Variando já das ideias. Tá, entendi. Será que... Então, já fui viajar, tipo, ah, vou conhecer o amor da minha vida. É um gringo. Tu acreditou valendo mesmo? Muito, muito. Caraca. Aí ela se apaixonou pelo senhor Miyake, de 78 anos. Ele vinha andando aqui. Ah, era o amor da vida da minha avó. Olha, era um gringo mesmo. Então, todo gringo que chegava pra conversar, qualquer coisa, já... Será que é? O cara só veio comprar a passagem de ônibus dela. Você sabe onde é que fica a farmácia? Já sei onde tu quer chegar. A passagem é 5,90, senhora. Esse aqui me quer. Enfim, é... Falou, mexeu. Oi? Mexeu, olhou. Exatamente, era basicamente isso. Eu fui viajar com uma amiga minha. Na época, a minha autoestima não era muito alta, assim, então, eu não achava que os caras iriam olhar pra mim. A gente chegou lá numa praia, e as festas eram na praia mesmo. Durante a noite, era tudo lá na praia. E daí, a gente tava na baladinha, tinha um cara alto, bonito. Que língua a gente fala lá em inglês, é? Tailandês. Tailandês. E tu... Caraca, ela deu um ar de... Tu é burro, né? Foi horrível, foi horrível. Tailandia, tailandês, né? Ah, claro, né? Não, eu tô falando do jeito que ela falou. Que eu achei meio escuro, da tua parte. Colonização da Tailândia é o quê? Hã? Colonização da Tailândia. Foi quem? Iglesias, será? Não sei se teve, não. Não sei se teve? Não posso enganar nada, mas... Ninguém chegou lá. É uma monarquia, quem ainda, cara? Não sei. É, eles estão um pouco ultrapassados. Tailândia. Inclusive, tem um... Tem um momento lá que tem que parar todo mundo na feira, que toca o hino e todo mundo tem que ficar olhando pra bandeira em honra do rei, né? E fica todo mundo na feira parado, assim, ó. É. E tu fez isso? Não, não, não. Eu não moro lá. Caralho, desrespeitou a cultura do pessoal. E se o rei é o amor da tua vida? E quando toca a porra da música, na hora de expulsar a bolinha da buceta, como é que vem? Porra! É horrível. Todo mundo... Não, tá doido. Mas é estátua? Não pode fazer nada, pô. Mas, ó, aí o clima que fica deve ser muito bom, porque fica o hino tocando, aí todo mundo tem que ficar parado, entendeu? Aí a pessoa fica ali, ó. É tipo, ó. A bolinha para no nosso. É, aqui, ó. Não, é, fica aguardando aqui, ó. Aí, pô, segura a música inteira. Aí deve ser muito engraçado quem faz os últimos acordes, deve ficar... Tã, 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 tã... Todas de uma vez, né? Que estavam segurando tudo. Caraca, tec, 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 tec. Aí, tá, foi com a tua amiga na praia. Festa. Aí tinha um gringo, alto, lindo, enfim, olhando pra gente. Eu estava sem óculos, não enxergo nada sem óculos. Por que tu estava sem óculos, então? Olha, aquela gatinha está olhando pra mim. Era só ela assim, olha, sem enxergar nada. Rominho, o amor é cego. É cego, exatamente. Ela queria se apaixonar. Se ela ficasse com óculos, ela ia ver que os caras lá eram horríveis. É. Aí, minha amiga... É, eles eram horríveis. É. Tailândia. Tailândia. Aí, minha amiga, ele está olhando pra você. Eu falei, não, não está, está pra você. Então, fica essa dificuldade. Aí, elas foram se separando. Bora ver, bora ver, bora ver. Aí, o cara... Aí, o olho do cara... O maluco era vesgão, moleque. Só o olho, assim, todo, assim. Parece que ele estava com o espelho aqui, né? Era o segurança lá, ela não tinha pago a entrada. Não sabia. Senhora, senhora. E eu sou muito cara de pauta. Eu falei, não, vamos lá conversar com ele. Vamos ver pra quem que é. Está olhando o que, caralho? Aqui é Brasil, filha da puta. Perdeu alguma coisa, filha da puta. Tomaram o cu, cara. Aí, ele, ah, que bom que você veio conversar comigo. Eu já estava te olhando. Não, ele falou em inglês. Ah, agora é inglês, agora. Agora é inglês. Entendi. Ignorante, sacanagem. O mundo dá... Volta. Não, e tu não pegou outra parte. Aí, falou inglês porque ele era alemão. Na Alemanha, se fala o quê? Alemões. Porque eles foram colonizados lá também. Alemões. Não, e ela chegando no gringo? Ela chegando aqui, ó. Ela veio aqui, tá? Esses caras são muito idiotas, né? E aí, aí, moça? Aí, tu foi lá e queria ele. Isso. A gente ficou conversando até a festa acabar. Todo mundo foi embora. A gente continuou lá na praia conversando e tal. E assim... Mas ele queria mesmo? Queria. Muito. Caraca. Muito. Peraí que foi esquisito. Calma, calma, calma. Queria muito. O cara estava a conversa inteira, assim. É, é. O pau dele estava assim, ó. O pau da Tiger. Vem, 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 vem. Tiger. Pode vir. A gente acabou ficando, né? Depois de um tempo. É muito... É muito... Esse muito tem uma linha. Que, quando passa, começa a ficar muito esquisito. No dia, eu estou conversando com o cara e o cara... Ainda bem que você veio, né? Ai, mamãezinha! Ai, falando assim... O cara ficou assim... Ainda bem que você veio. Tua avó passou o recado, né? Tua avó passou o recado. Falei, falei para aquela velha. Meu avô passou o recado para tua avó. É, foi quase... Caraca, imagina. Aí, acabaram ficando. Tu fica velho. Mas ficaram na festa. Só beijo. É. Na festa. É, todo mundo já tinha ido embora. A festa já tinha acabado. A gente continuou lá até altas horas da madrugada, conversando. E só beijo. Tem que casar, não? Ficando. Conversando também, né? É calma. Ah, e não. É beijinho e papo lá. Namorinho. Estava namorando já. E conversando também, né? Vamos trocar de lado? Vamos. A conversa. Já cansou, né? Aí, antes de eu ir embora... Sabe o que é foda? Eu tenho certeza que... É muito difícil você ficar com a pessoa que fala outro idioma. Porque, na hora H, tem coisa que vai faltar. E aí, o beijo é justamente esse momento. Que a pessoa tá beijando e pensando... Porra, como é que fala guarda-chuva mesmo? Como é que é mesmo? É que eu tenho que falar. Caraca. Olha, não era bem isso que eu tava pensando na hora que tu beijou. É, guarda-chuva. Como é que fala cu? Ela tava precisando guarda-chuva. Por que eu tô precisando guarda-chuva? Ah, porque eu tô bem molhada. Como é que fala molhada em alemão? Prossiga. Aí, beijando, beijando. Lugar fechando as cadeiras. Tudo em cima da mesa já, ao contrário. E aí, galera? Minha amiga já tinha ido embora. Era um bar brasileiro, né? E tua amiga, nada. Passou... Tava tocando o Reginaldo Rossi já. Tanto que já tinha acabado a festa há muito tempo. Tavam tocando. Mudaram as estações. Os caras começaram a jogar sinuca. Eu falei que eu vivi o filme agora. Eu falei que a minha amiga viveu o filme. Ah, tá. Ela só ficou assim. Ô, vai demorar muito aí. Não, mas já tinha desistido. Já tinha ido embora pro quarto. Ah, ela foi embora? Ela foi embora. Deixou a gente lá. Antes de eu ir embora à noite, ele, ah, vou fazer uma pergunta que você vai me achar muito louco, mas eu preciso fazer. E ele me pediu em namoro. O quê? Caralho. Pera aí, calma. O que é isso? Ele usou quais palavras? Inglês, né? É. É. Era assim que ele... Caraca. Eu te amo! É. Calma. O que é isso, moço? Você quer ser minha namorada? Era tudo. Foi exatamente isso. Foi assim? Em português? Ele falando no Google tradutor. Você quer ser minha namorada? Aí traduziu erradão, né? Onde é que eu compro um peixe namorado? Aí tu respondeu o quê? Que sim. Oxi. E contei. É o amor da vida, galera. Era o amor da vida. Não, namorada era naquele país, né? Na jurisdição Tailândia. É, aquele DDI ali, né? Tem aquele DDI ali, né? É, naquele infusorário ali, eu só tô namorado. Tu ia ficar quantos dias? Pelo que eu percebi... Oi? Tu ia ficar quantos dias lá? No total, foram 20 dias de viagem, mas a gente já tava no meio da viagem. 20 dias já dava pra casar até o final. Namorou com duas horas. Esse maluco vive em anos de cachorro, é? É um pastor alemão, pô. Por isso que ele não quis transar no primeiro encontro, ele era evangélico. Ah, é isso, rapaz, tô resolvido. Você quer namorar comigo? Xabala, malha. Ah, eu acho que ia alemão, porque ele falou uma palavra. E era pentecostal, porque rapidinho eu já tava com língua estranha, já. Pois é. Caraca, eu tô achando, na verdade, que você começou a viver o filme Marley e Eu, na verdade. Aí tu falou sim. Contei a história da minha avó, ele falou, então pronto. Contei a história da minha avó. Olha, ela nasceu em 1943. Era uma bebezinha linda, pô. Estudou. Contei pra ele, né, que ela falou pra mim. Cara, é muito engraçado isso. É, não, a minha avó, ela tava ali quando eu chego na década de 40 e tal. Aí ele, vamos mudar de assunto. Não gosto de eu falar desse período dos meus avós também, não. Essa vida dos meus avós. É um período muito esquisito. Se eles soubessem que eu quero namorar com o tio, eles iam ficar bem chateados comigo. Período muito esquisito da vida dos meus avós, isso aí. A gente não fala sobre isso no nosso país. Durou quanto tempo, quantas horas, tipo, encontrar e até pedir namoro? Ah, acho que foram umas quatro horas. Já é bastante. Caraca. Foi a noite toda. É tipo tu, vamos assistir o filme, aí tu termina de ver Vingadores e sai namorando dele. Sai namorando? Vamos namorar, falei a história que a minha avó falou que eu ia conhecer. Ele falou, então, eu sou o homem da sua vida, que você ia conhecer nessa viagem. Foi super foco. E a gente começou a namorar de verdade. Ele começou a me chamar de namorada, a gente trocou o telefone. Na época, ele morava lá, só que ele morava na cidade, a gente tava na ilha. Ah, ele morava na Tailândia. Ele morava na Tailândia. Bangkok. Não, era numa cidade chamada Poquê. Co? Era o quê? Poquê. 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 Você quer namorar comigo? Poquê. Não, é por causa da... Eu gostei de você. Vamos lá, Poquê. Ó Poquê que a gente vai. Aí, no dia seguinte, ele voltou pra ilha pra gente ficar mais uma vez. E eu ia seguir viagem pra outras ilhas. Mas vocês estão namorando agora. Mas a gente continuou trocando mensagem normalmente. Ah, é assim que namora. Oi, namorada, como tá seu dia, o que você tá fazendo. Com o anelzinho de miçanga e tudo? De coquinho. Brincadeira, não. Aí, eu e minha amiga, a gente chegou numa ilha que é muito conhecida por casais irem passar a lua de mel. Ilha de caras. Quase isso. Ilha de caras. Era bonita, era bonita. Já pensou. Pensou na primeira ilha que veio na cabeça, foda-se. Ilha de caras. Só que a gente tava na curtição da outra ilha, que era todo mundo solteiro, parra, balada e tal. Aí, uma olhou pra outra e falou, vamos voltar lá pra ilha? Porque aqui tá meio pra baixo, né, pra gente. Mas tu tava namorando? Tava namorando, gata. Aí, eu falei, vamos, vamos fazer o seguinte, você volta pra ilha, porque a gente tinha feito uns amigos ali na ilha, ela tinha ficado com cara aí. Bom, quem fez amigo, eu tenho certeza, porque ele tá namorado. É. Se não fez um... Eu falei, você volta pra ilha, eu vou encontrar com cara na cidade dele. Tu tá querendo proteger a identidade do alemão ainda, nesse momento? Se chama Kevin. Kevin, tá. Eu vou encontrar com Kevin. Kevin, quero. Kevin, quero. Mas por quê? Porque a gente namora, caraca, a comunicação é muito difícil. É assim. O diálogo não anda. Por quê, o quê? Ai, desculpa, eu conto muitos detalhes, se estiver muito longo, vocês falam. Oi? Não, imagina. Não, tá ótimo, tá ótimo. Não vai nem pro at, nem tá filmando. Aí... Brincadeira, brincadeira. Ela falou, beleza, você vai encontrá-la com Kevin e daí a gente se encontra no aeroporto pra voltar. Beleza, foi isso. Eram três dias de distância pra gente voltar. Vocês foram de... Galera é muito doida, né? Cavalo? É. Três dias de distância. Três dias? Que isso, cara? Não, nessa separação faltavam três dias. Não tinha motor lá nos bagulhos? Não, é porque assim, quando eu fui pra ilha com a minha... a outra ilha, com a minha amiga, a gente ainda tinha mais três dias nessa ilha pra pegar o avião. Ah, tá. Então, temos três dias aí, vamos curtir? Esses três dias é casamento, teve dois filhos e famílias, caralho lá, todo mundo. Falei pra ele isso, ele ficou super feliz, ele, não, vem pra cá, te pego lá, porque lá é tudo de barco, te pego lá na Bahia, beleza. Cheguei, ele estava lá. Ele veio de barco, é isso? Eu fui até ele de barco. Tu foi de barco. E ele já tinha feito toda a programação pra esses dias que a gente ia ficar junto, aí eu gosto muito de conhecer outras culturas, lá tem bastante tempo. Conheceu bem, hein? Conheceu, porra. Caraca, aí. Lá tinha bastante tempo pra conhecer e... Em porquê? Em porquê? Em porquê? Tem um templo muito famoso do Big Buda. Do Big Buda? Isso é um rapper ou é um... Tem um Young Buda e lá tem um Big Buda, porra. Lá é outra... Ele canta trap lá. Ele fica no alto da montanha, é uma estátua gigante do Buda, é muito bonito lá o templo e tal. Aí ele falou, vamos lá, você conhece. É o estejo do Sagat. É o estejo do Sagat. Ele está lá, é. E eu estava super conhecendo o templo, queria ficar lá fazendo uma meditação e ele, meu, a gente, vamos, tem que ir embora. Ele falou, tem que ir embora pra onde? Ele falou, não, vamos. Ele estava me aprestando porque ele queria que a gente voltasse até metade da montanha pra ir num restaurante pra ver o pôr do sol. Ai, que chato. Gente, que alemão é esse? Então a gente ficou três dias lá. Vendo pôr do sol. Demora o pôr do sol lá. O moleque saiu vermelhona. O sol parou lá. Ai, 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 ai. Passa aquela toalha assim, ó. Que é só assim, ó. Eu quero saber o final do banho. Calma, calma. Não, eu não quero não. Eu quero saber o... Vamos indo. Começa, Davó. Eu quero saber o momento que ele vai começar a virar psicopata. Vamos lá. Tá chegando. Tá na Tailândia, Vitor. Ele tava na Tailândia. Desaparecido. Fez mudança de sexo e essa moça que tá do lado dela aqui. Ele era o Kevin. Ela era o Kevin. Mas vai, continua. No dia anterior de ir embora, ele ficou, ah, não, tá tudo fechado, você não vai conseguir ir embora. Eu falei, vou. Ele não, fica aqui comigo. Ele pediu pra ficar com... Olha lá, olha lá, olha lá. Tá tudo fechado, não pode ir embora. Ó, fechou. Ah, é. Campo de força. Ah, peguei do nariz. Só sai se me der um beijo. Caraca. Só ficou esquisitão. Bom, no dia seguinte, era o dia de eu pegar o ônibus. A gente foi tomar um café antes do ônibus sair e lá é tudo no horário de verdade. Relógio. É. Isso somente direto porque o show atrasou. Lá é no horário de verdade. Eles marcam isso. Acontece. Lá não tem esse negócio de ficar comendo salgadinho no camarim, não. Aí vem com fome, puxou. Lá a gente come antes. Não é que a gente tá acostumada, às vezes, aqui atrasa bastante e tal. Lá não. É tipo, pontual. Eu não tô acostumada, não. Tô falando de vocês. Tô brincando, tô brincando. Vai. E aí? Sete horas. É, a gente tava tomando café. Acabou atrasando no café. Sete horas. É o cuco. É o cuco. Ih, são oito horas. A gente olhou, o ônibus já tava saindo da rodoviária. Ele saiu correndo, parou o ônibus pra eu poder subir. Subiu no caminhão e foi. Eu sou um patriota. Patriota alemão. Aí ele caiu e morreu. Aí acabou a história, senão. Meu Deus, foi atropelar. Quê? Não? Caralho, ela fez assim. É? E aí? Aí voltei, né? Encontrei com a minha amiga no aeroporto. Quando encontrei com a minha amiga, eu comecei a chorar porque eu não queria voltar pra casa. Porque aqui não tem alemão. Mas acabei voltando. A gente continuou se falando ainda depois que eu cheguei no Brasil. Caralho, eu pensei muito que ele tava muito apaixonado demais. Eu falei, porra, e aí eu encontrei a minha amiga e quando eu tava conversando com ela, aí veio um negócio assim. E aí ele envenenou a minha amiga e nem nada vai me tirar, tirar você de mim. E ia ficar meio doidão. Caralho. É, eu achei que ele tinha ficado psicopata. Aí ela falou, vem morar comigo no Brasil. Ele falou, aí também não, né? A gente acabou de se conhecer, né? Porra, aí você me fode. E aí, Paulo? É, a gente continuou se falando aqui no Brasil, se tratando como namorado mesmo. Então, meio que relacionamento continuou mesmo depois que eu cheguei aqui. E ele tava falando, combinando comigo de vir em 2020, quando veio a pandemia. Ela veio antes. E aí? Aí ele não veio. Caralho, você que eu ia falar. Porra, aí ele começou a torcer e morreu. E cadê ele agora? Hoje ele tá morando na Alemanha. Mas já dá pra vir, né? Já dá pra vir. Mas hoje... Tu não quer mais? É igual o filme, pô. O Kevin. Agora ela esqueceu dele também. Esqueceram de mim. Esqueci de você. É o nome do... Esqueci do Kevin também. E quando terminou? Tu chorou horrores? Como é que terminou? Teve um fim? Bloqueei no WhatsApp. Mais ou menos. Vocês só pararam de se falar. Não, a gente foi diminuindo um pouco o contato, porque na época ele tava na Tailândia. E daí o fuso horário era bem difícil. Depois que tu voltou pro Brasil, o contato diminuiu bastante, eu acho. É, diminuiu... Quantas horas de diferença? Daqui pra lá. Ai, acho que são 10 ou 12, alguma coisa assim. 10 ou 12? Ou seja, 10 da manhã, lá são 8 da noite. É, por aí. Ou seja, aí o cara manda um nudão e abre no computador da empresa. Tô trampando assim. Tamanho 10 da manhã, uma rolona assim, ó. Boa noite. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Do tamanho do 7 a 1. Aplausos pra uma história de amor. Muito bom. Que terminou em sofrimento e choro. É muito ruim, cara. Ela é fuso horário, não tem como não, pô. É isso, é isso. Não dá. Vamos falar com o casal de trás aqui. Que nem sei se é casal, na real. É um casal? Vocês aí, vocês. Deus me livre! Peraí, Deus me livre pra falar ou pra casal? Pra casal. Vocês são parentes? Amigos. Amigos. Caraca, então foi muito triste isso. Dez anos de amizade? Mas Deus me livre, né? Pesado. Justamente por isso, às vezes, pô. E quem tá com o microfone aqui na porta? Ela. Oi, moça, tudo bom? Qual é o seu nome? Tudo bem, sou Fernanda. Fernanda, você faz o que da vida? Agora nada. Agora eu tô aqui assistindo o show. Caraca, você tem... Mas tu sabe fazer uma coisa, né? Sim. O que que tu sabe fazer? Não, eu já fiz alguns shows de stand-up também. Tu já fez shows de stand-up também? Que legal. Mas assim, de emprego. Não, nada mesmo. Vamos no exemplo carteira assinada. É. Cato. Cato. Comecei no MEC. No MEC do Ministério da Educação ou no McDonald's? Não, no McDonald's. Comecei no MEC, depois eu fui no Bob's. Aí eu passei pro BK. Depois terminei no Rabibs. Não. Caraca. E tu já namorou? Já. Já? Se teu ex ligasse agora e perguntasse... Pra voltar, o que que tu falaria? Deus me livre. Manu no cu. Manu no cu? Caralho. E teve alguém que projetou e fez um... Uhul! Tipo, um ódio. Alguém com ódio de ex aqui, muito profundo, né? Vamos já... Caraca, mas terminou ruim, foi? Aham. Ele me traiu. Te traiu? Aham. Foi pra Tailândia, pegou uma mulher lá, brasileira. Eu. Namorou. Bonitinho. Tudo isso idoso. É engraçado estar namorando aqui. Caraca. Vocês estavam há quanto tempo juntas até que te traí? Três anos e oito meses. Como é que tu pegou? Ele estava na fila do Outback, no shopping onde eu trabalhava. Ele estava o quê? Ah! Na fila do Outback, no shopping onde eu trabalhava. Com a gata? Com a gata? Não, ela não era bonita, não. Não, com a moça, com a pessoa. É, com a safada lá. Com a safada? Com a safada? E a safada sabia ou ela estava sendo enganada também? Sabia, porque ela namorava e a gente conhecia o namorado dela. Eu tirei uma foto e mandei pra ele. Puta merda! Puta merda! Caramba! É isso! A venda é foda. Além de cor na fofoqueira. Ei, mentira, mentira, mentira. Ainda falou que era o aniversário dele e veio o pessoal do Outback. Parabéns! Para registrar tudo. Eram duas velonas em forma de chifre, assim. Duas velonas em forma de chifre, assim. Puta merda! Em vez de ser aquela língua de sogra que tu sobra aqui, era um bom, 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 bom. Caralho! Mas como é que tu descobriu se tu tinha que ficar servindo o cachinho? Não, eu tenho uma dúvida. Calma, vamos com calma. Senhora, senhora, calma. Vitor Camilho do Em Pé na Rede, senhora. Eu tenho uma dúvida. Tu trabalhava no shopping? No Mac? Não. Qual era a loja que trabalhava? É, na Jump. Era um negócio pra criança ficar pulando. Ah, ixi, que de graça. Que grande heroína, que grande heroína. Parabéns. As crianças se matando, né? Pulando com a cabeça. Tempo de quebrar o pescoço naquela porra e tu tem que ficar só olhando. Meu irmão, o ódio que deu nela, depois ela começou a pular na cama elástica, igual aqueles caras que fazem exercício. É isso, é isso. É, não podia pular alto, senão o chifre furava a estrutura. Só não cai, só não cai de cabeça. Não cai de cabeça, moça. Mas peraí, e como é que tu soube que ele tava lá? Caguetaram? Não, eu... Ou o sentido aranha só... Moleque, vibrou aquele negócio do outback. Não, vibrou assim, vibrou assim, ó. Estou sentindo o cheiro de costela de boi. Vibrou tocando a música do Globo Rural. Como é que tu sentiu que era? Eu tava saindo, eu tinha batido o ponto, tava descendo. Caralho, foi um azar puro, então. Foi, foi tipo, na cagada. Aí eu tava descendo na escada rolante, eu vi, tipo, de longe assim, eu consegui ver os dois sentados esperando. Aqui, ó, aqui, ó. E ele aqui, ó. E ele assim? É, bem isso. E ela aqui, assim, ó, na escada rolante. Não, eu já peguei o celular, assim, eu tirei foto e mandei mensagem. Eu, fulano. E o namorado olhando, é? Na visão do namorado, parecia que ela era só o Michael Scott do Office, fazendo a brincadeira, assim. E aí, tu tirou a foto e mandou pro namorado dela. É, eu perguntei se ela tava com ele. Ok, ok, você foi visto. E tu foi lá, tu foi lá, depois tu pegou outra escada rolante e foi, ou tu foi subindo lá? Eu passei e mostrei o dedo. Oi? Eu passei e mostrei o dedo. Aí ele foi atrás de mim. Caralho, mas assim, o maluco... Eu pedi pra três, mesa pra três, vem, desculpa. Eu encaixo você. Não, era aí. Deixa eu entender. O maluco sabia que tu trabalhava naquele shopping. E ele foi te chifrar no shopping que tu trabalhava. Quando tem só um shopping, é foda, Vitória. Caralho. Não, aqui tem três. O Homem Sem Medo. E aí, ele chegou. E aí, tu só mostrou o dedo. É, tipo, depois que eu desci, mandei mensagem pro namorado da menina e eles casaram. Quê? Não o meu ex. A menina casou com o namorado. É, o cornão lá. Eles se casaram. O cornão. É. Porra, maravilhoso. O noivo entrando na igreja e vinha um cara com um torrão de sal. Na frente. Vem. Ô. Ó o padre aqui, ó. Ó. Era assim, ó. Olha aqui, ó. Sou desse chão onde o rei é pior. Com um laço na mão. Caso listrado, né? Corsinho, cornão. Corsinho, cornão. Você aceita este chifre? Na saúde e na doença? E aí? E aí? Aí, depois que eu passei, eu mostrei o dedo pra ele. Ele veio correndo atrás. Não, não é o que você tá pensando. O pai falando, você aceita ela como sua legítima esposa? Uma ola. Sim! E a galera assim. Aceitamos. Todos nós. Casamento comunitário. Caraca, é o rodízio. Não, pera aí. E aí ele foi atrás, não sei o que. E aí? Ele falou que estavam lá pra fazer um trabalho, um TCC da faculdade, alguma coisa assim. Aí eu fiz, caramba. Trabalho de conclusão de cu. Não, é mentira. E aí? Conclusão de coito. Trabalho de conclusão de coito. Aí eu me perguntei, cadê o resto da turma, então? Só vocês dois? É em dupla, é em dupla. Eu nem queria, ela nem faz nada. Ela é mó chata. Aí ele pegou, eu falei que não queria mais saber dele, fui embora. E ele tá bom então, fica com a outra. Não, ele voltou. Voltou? Voltou. Claro, já tinha pedido a reserva, demora pra caralho. É, o ativar que demora. E aí, nesse rolê todo, a outra ficou lá em cima. Ficou. Segurando a fila, né? Porque a porra é foda. Vai perder? Claro, claro. Porque na hora que eu mandei a foto pro ex dela, eu já vi o telefone dela tocando. Então eu falei, hum, deu certo. Caraca! Tudo isso num tempo de escada rolante? Não, então, porque é a escada, não sei. Aqui, o pessoal que vai no shopping maia, a escada é muito grande. Água. Muito foda, né? Muito rápido, pô. Como é que é o nome do shopping? Shopping maia. Shopping maia? Caralho, moleque. Caralho, deve ser muito devagar essa escada, né? Porra! Tu tem certeza que a escada era rolante mesmo? Não era normal, não? É normal que ela descia bem devagar, assim. Ela só a perna amolecendo, ela ficou com a rolante. Ela foi subindo de volta. Era só a pressão baixando. Caralho, e aí... Isso tem quanto tempo? Semana passada. Ele tá lá ainda, comendo. Tá lá. O quê? Não, porque ele tá comendo, sem dúvida. Eu acho que é uns 10 anos, foi antes de eu conhecer ele. Porra, 10 anos? Tu não namorou desde lá? Não. Acho que nem tem outback há 10 anos. Você tá mentindo. Não, sério. Não faz nem questão. Não faz questão, porra, traumatizou então, hein? Não faz questão de namorar? Não. Com ninguém? Não, se rolar, rolou. Um ator de Hollywood, assim, que tu acha muito gato? Ou atriz? Tu namorava, sim. Se pedisse agora... Ou uma atriz também, não sei o que tu... Não, não. A maldição, a maldição da mulher hétero. Ou uma atriz gata, tem Scarlett Johansson, Anne Hattel, ela... O Celton Mello. O Celton Mello? O Celton Mello. Eu te achei muito gata. Quer ir no outback comigo? Eu só sei que foi assim. Tá, e aí... E vocês conhecem? Quatro anos. Hã? Parece que eu, foram quatro anos, só. Porra, tu é ruim zona de tempo. Zona de conta, velho. Tu falou 10, mas não, mas tem 4. Não, é 4, né? É o chifre. É. Pandemia parece que foi 10, né? Caraca. 10, 4. Ah, muito bom o chifrão desse. Que história boa de chifre, velho. Muito boa. Parabéns. Alguém tem mais uma história de chifre? Quer contar? Quem foi que xingou quando ela falou... Ela aqui. Passa pra ela aqui. Passa aqui pra ela aqui. Não tem nenhuma história de chifre boa? Tem muitas! Caraca, agora, hein? Se enfileirasse um chifre em cima do outro teu assim, tu acha que chegava em que altura? Não, mas tu tem muita história de chifre que tu levou ou que tu botou? Tu já botou? No mic, no mic, no mic. Dois, dois? Ela já fez o sinalzinho do chifre aqui. Já botou chifre já? Qual é o teu nome? Alessandra. Alessandra, qual é o que tu quer contar? A que tu fez ou que tu levou? A que tu botou ou a que tu... O chifre ativo ou passivo? Eu vou contar que eu levei, mas é melhor. É melhor, é melhor. Sempre é melhor se se fazer de coitado. É isso. Que mostra que você é muito inocente e nunca faria nada parecido. Jamais. E aí, nessas horas, todos os ex da Alessandra, né? Alessandra? Alessandra. Todos os ex da Alessandra estão ouvindo isso e falam assim... Ah, não, mas comigo não foi, não. Comigo não foi. Vai. Conta como é que se vingaram de ti. Na verdade, o chifre que eu levei, eu até tratava bem o cara, né? Eu até tratava bem. Eu até tratava bem. É assim. Chifrava ele só um pouquinho. Não, ele não chifrava. Esse não chifrava. Esse não chifrava. Aí, no aniversário da avó dele, conheci família. Na época, meu filho tinha 12 anos, ele brincava muito com meu filho. Então, eu confiei, né? Então, quer dizer que uma das famílias dele tu conheceu. É. A parte de mãe eu conheci. Tinha que ver a família da esposa dele, pô. É. Que ela não conhecia. Mas é que quatro meses não era suficiente ainda para apresentar. Quatro meses é muito pouco. Quando eu o conheci, ele estava sozinho. Nós éramos amigos, ele tinha acabado de sair de um relacionamento e eu fui controlar. Deu a merda, né? Consolou legal, né? Ele acabou de sair de um dos relacionamentos dele. Mas tu consolou bem, pô. Porque ele falou, nossa, estou pronto para outro relacionamento. Aí foi namorar. Muito obrigado. Aí, nós ficamos nesses quatro meses. A gente tinha planos até de morar junto já. Caralho. Ele era alemão? Não. Quatro meses já quer morar junto. Muito foda. O que me barrava de morar junto com ele é por causa do meu filho. Não, não vou. Não é assim. Você tem que se dar bem com meu filho. Meu filho é um adolescente. Eu não vou sair da minha casa para isso. Lógico. Fala um pouquinho mais perto, por favor. Aí eu segurei, para não ir. E na bem, que eu não fui, né? Às vezes ele só te traiu porque tu não foi. Que isso? Estivesse tomando conta de perto. Que justificativa merda é essa? Tu não quis morar? É, é uma escolha, né? É que eu estava me sentindo muito sozinho. Desculpa. Cadê uma escolha e uma renúncia? Mas tá. E essa história de passar o tempo todo junto é bem lenda, né? Porque a gente passava muito tempo junto e deu tempo dele me trair. Tá vendo? Deu tempo. Por isso, não desista, cara. Você pode conseguir trair uma pessoa mesmo. Exatamente. Ela adora. Que isso? Uma pessoa comemorou. Uhul, é mesmo? É, é isso aí. Traz geral. É o Chico Moedas que tá aí? É mais ou menos. É o Chifre Moedas, tu falou? Chifre Moedas. Aí eu sempre ia no serviço dele, via uma menina olhando pra ele, olhando pra gente. Eu não... E mulher tem antena. Que menina estranha. Olha como ela tá olhando a mulher assim. Eu não tô ligada. Ela faz uns sinais que eu não entendo. Ela olhava de baixo. Não, aí eu ficava... Ela sempre olhava pra gente assim, né? Sempre ficava olhando assim. Vocês são fodas. Eu ficava prestando atenção. Vocês são fodas. Sempre olhava pra gente, ela tá olhando assim, toda hora. Esquisito. Estranha. Toda hora. Olhava de baixo. Olha, é esquisito, sempre sedento. Aí, tinha essa que ficava olhando pra gente, e teve uma outra que ele deu carona. Deu carona? Sempre sedento. Vivia cansada. Falava pra ele que queria sentar todo dia. Caralho. Ai, tô cansada. Posso sentar? E essa uma, ele deu... Toda hora pedia chá. Não sei por que chá, chá, chá. Toda hora um chá. Me dá um chá. Eu quero mais chá. Tá, e esse um, ele deu carona. É, uma ele deu carona, e essa daí já foi... Eu comecei a ficar com a antena ligada. Esse cara tá plantando comigo. É, porra. A da carona ou a outra? Não, eu comecei a prestar atenção quando a outra começou a olhar, e depois que ele deu carona pra uma menina. Aham. E eu vi ela como um tio amigo. Eu falei, esse cara tá plantando. Oh, ele não tem nem carro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu virou Uber? Não, ele era motoqueiro. Motoqueiro? Aham. Tu virou mototáxi? Ele falou, não, porque a menina tem medo de cair. Ela falou, pô, ela precisa ficar cheirando teu cangote? Tô meio agarrada, assim. Tem por aí. Aí, uma vez eu cismada, né? Eu falei assim pro meu filho, João, como é o Vadanone pro... Vadanone? Vadanone. João é meu filho. João é meu filho. Isso que ela falava. Eu tratava até bem. Ele, caralho, eu dava Danone pro adulto, velho. Era um adulto. O que aconteceu? Porra, e ele não servia... Ele não servia, e ela... É o sorvete, é o Danine de sorvete ainda, que era... Mas tu dava Danone pra ele, eu me perdi. Danone, velho. É, porque eu tinha Danone em casa, e ele comia junto com meu filho. Não parece um código isso? Não parece um código? João, vamos dar Danone pra ele. Não, e era tipo assim, não, você precisa se dar bem com meu filho. Pode começar parando de tomar o Danone do filho. Caralho. Tá puto contigo, filho. Caralho, se isso não está bem com a criança, eu não sei mais o que que é. Os dois comendo Danone junto, porra, muito fofo. Jogava um videogame junto também. Salmão é muito bom mesmo, né, velho. Tua mãe é maneira, porra. Serviu o Danone pra gente. Aí eu peguei o Danone. O cara com 10 minutos depois, porra, acho que esse Danone não... Porra, cara, é muito triste. Não serve pra jantar, não. Nunca nenhuma namorada me serviu o Danone, cara. Pois é. Nunca nenhuma foi no meu trabalho, no meu trampo. O chefe nunca chegou pra mim e falou... Camilho. Tua namorada é pelo seu Danone. Tá na geladeira. E eu ali. Ela bota no vizinho, no Danone. Isso é maravilhoso. E ela etiqueta, né? Danone do meu amor. Não tocar. Não mexer no Danone. E aí? Aí foi eu, meu filho, nós fomos lá onde ele trabalhava na época. A mochilona de Danone. O Akatengono. Levei Danone, Xamito, Toddynho. Quando eu cheguei lá, o dono da pizzaria olhou pra minha cara. Porque ele sabia que eu era... Não, não dá. Agora é a hora da sonequinha dele. Ele tá dormindo. Ele tá nanando. Ele acabou de cair no sono. Todo mundo sabia que a gente tava namorando, entre aspas, né? Acabou de golfar. Ele tá meio disposto a estar calor, né? E hoje ele tá chatão, que ele tá com sono estranho, a pessoa. Tá brigando. Troca a fralda lá, vai. Quebra essa pra gente. E aí? Aí eu cheguei lá. Ele tava com uma menina que tava olhando pra gente. Sentado no meio das pernas dele. E ele com aliança com ela. E ele o quê? Com aliança com ela. Aliança, aliança? Aliança. Ou aliança pro pessoal? Aliança, aliança. Compromisso. Aí eu... Contrato fechado? E os filmaram, ele estava assim, né? Mas fecha direi... Fecha! Esfregando. E ela não tinha levado nenhum danone pra ele? Não. Que eu saiba. Desgraçada. Sabe que é foda? Foda. Essas mulheres que vão com buceta é foda. É foda. Não, eu fico imaginando que o cara falasse assim... Porra, que ela trouxe da net, velho. Veio com chandelle. O rabanete é bonzão. Ela veio com chandelle é foda. E tem o chandelle na conta. Chandelle é mais pica, velho. O chandelle com chantilly. O pior não foi eu ver. Foi meu filho ver. Que meu filho começou a chorar, né? Chamava de pai, né? Não, não chamava de pai. Exagerei pra caralho. Quatro meses, caraca. Perguntei, o que que tá acontecendo? Ele... É... É uma dinâmica da empresa. É uma dinâmica do RH. É que aqui a gente veste a camisa. Eu tô tentando vestir a dela pra ver se... Foi bem por mim. Aí ele fez a famosa frase, né? Não é o que você tá pensando, senão. Não tô pensando. Eu tô vendo. Tem uma aliança no seu dedo. Quer dizer que você me leva pra conhecer a sua família e ela que se assume como namorada? Então, tô te apresentando. Ela é da minha família agora. Eu tô aqui pra... O pior foi a menina falar que não sabia. Aí eu peguei... Só fiz isso. Só faz o seguinte. Fica você, que você se merece. Peguei a chave de roda. Aí eu discuti. Peguei meu filho... E o Danone, claro. Ah, parece que foi o Danone. É, parece que eu ia falar. Não vai ficar por nenhum. Não deixei barato, não. Peguei minhas coisas, deixei o Danoninho e fui embora. Não, o Danone eu levei. Ele vai comer tudo agora, sozinho. Vai, se vira. Anos passou. Caralho, tu não deixou barato mesmo. Ela fazendo raiva, fazendo raiva, abrindo assim o Danone e lambendo a tampa. Aí anos se passaram, aconteceram duas situações. E acho ele treinando, treinando, comendo o Danone só sem colher uma hora assim. E nem ela é pra treinar comigo, né, filha da puta? Que isso? Calma. O que aconteceu? Não treinava com ela. Não? Não treinava contigo. Sacanagem, né? Porra, é sacanagem. Esse cara é foda. Eu só queria o Danone. Aí teve duas... Depois que passou, nunca mais vi. Caralho, a pessoa se expõe de um jeito muito maneiro, né? Eu achei maneiro. E aí, ele não me chupava, não! Filho da puta! Já joguei a merda no ventilador, agora é só ligar. Tá certo, tá certo. Aí, aconteceram duas situações. Uma, eu pedi uma pizza numa pizzaria, que eu não sabia que ele tava trabalhando. Quando eu vi que era ele que foi entregar a pizza, eu comecei a xingar. Meu filho, calma, amanhã eu pego a pizza. Peraí, é a mesma pessoa? É o cara. Ele virou entregador de pizza. Eu amei. Aí, ela pediu uma pizza de quatro chifres aí, e veio o... Eu amei. Eu amei, cara. Eu amei o quanto é pragmático o filho dela. É pensamento prático. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O maluco chifrou a mãe dele, tava lá gritando no telefone. Mãe, calma. Eu pego a pizza. A pizza eu pego. Deixa comigo. Eu assumo essa. Eu já cresci, mãe. Eu aguento. Hoje eu tomei três danões sozinho. Não. Vocês já viram um taurino com fome? O moleque abraçando a pizza. Ela não tem nada a ver com isso. Exatamente. Ela é muito nova para ver isso. E uma outra vez, que eu também fui trabalhar numa pizzaria. Minha mussarela, minha safadeza. A menina virou esposa. E ela foi pedir pizza. Quando ela me reconheceu, ela saiu correndo. A amante. Ah, que virou a esposa. Virou a esposa dele. Caraca, olha a reviravolta. Quem virou amante foi tu. Tu que era, no final das contas. Na verdade, era eu. Aí ela veio pedir a pizza comigo, que saiu correndo. E eu comecei a rir. Ela mandou o irmão dela buscar. E eu ria na cara dela. Ela mandou o irmão buscar? Relaxa. Ela mandou o irmão buscar? Ela mandou o irmão ir buscar. Caralho, é maravilhoso a galera. Ela não abre mão da pizza. É incrível. Eu não ia comer porra nenhuma de pizza. Mas ela falou, não, não. Ela está lá. Vai você pegar a pizza. A gente precisa comer pizza hoje, de qualquer jeito. E ela falou, relaxa. Pode comer à vontade. Relaxa. Come de uma vez. Botei até uma mordinha de cuspirpiri aqui. Para vocês aqui. Então, aí, depois que a gente... Nunca mais eu ouvi. Foram só essas duas situações. E agora eu sigo sozinha, né? Eu não sou mais tonta, né? E hoje, quando eu saí, meu filho ainda falou, mãe, juízo. Hoje? Eu tive que ouvir isso ainda. Está vendo só? Ele vai ver esse vídeo e falou, não teve juízo. Contou a história do dia. Porra, eu falei com essa guia. Ele ainda falou meu nome no vídeo, mãe. O juízo era justamente, não nos exponha. Olha lá o que você vai falar. Caraca, maravilhoso. Que história maravilhosa. Uma salva de palmas aqui. Esse foi o Fazendo Amizade, senhoras e senhores. Ano. E aí E aí